Agora, não te vá para a segunda parte de nós conversa, portanto, foi para saber, não te falar sobre os novos 40, as novas mulheres de 40, os desafios, conquistas, as delícias e os dores de ser uma mulher de 40. Notei uma questão ali, como se eu estava a falar de mercado de trabalho, é uma questão também para a mulher de 40 e depois de 40, que é entrar no mercado de trabalho ou mudar de profissão, porque, digamos que o mercado de trabalho é um bocadinho. Limite até 35, a maioria dos casos. Exatamente, a maioria das coisas que tem a nível de mercado é até os 35, mesmo apoios financeiros, programas, até 35 anos, ou seja, 40 já no mercado. Tem concursos e formações de quinta-gosta, a bari-baba, olhou fora, a maioria de fora, é até os 35 anos. Até os 30, crespo. O bucrafano tomou um alimento de 40 anos, então, que até consegui... Já que eu tenho condições. Não, que realmente era um mês, acho que não tem que ver, muda isso. Um mês muda urgentemente. Mas é lá no passado, um cria candidatava para uma formação fora, nos Estados Unidos, idade e bem, exatamente, até os 35 anos. Sim, é isso. A bota fica assim. É uma hora se fosse 40, a boca tem boas faculdades mentais, a boca de poder raciocinar. Até que, por exemplo, tem os incentivos, os incentivos a jovens empreendedores. E, pô, a minha gente tem uma minha jovem. A irmã nunca tem incentivo já. Para um certo negócio ali, por exemplo, que a gente chega na idade, que a gente estabiliza, que a gente fala assim, não, que a gente jura, que as coisas se fazem na vida. A tudo até 35 anos. Não. Até 35 anos. Até na crédito, os bancários, o diabo é mais penalizado. Ainda tudo enquanto diabo é mais penalizado. E na questão de emprego, por exemplo, que a minha especialidade, a minha gestora de recursos sonários. Então, quase, no início, a boca tem experiência. Boa é novo demais. Exato. Empresas, cada queira contrata, pessoas sem experiência. Depois, ao que chega 40 anos, ah, não, eu já sabia, eu já tinha experiência. Mas, sim, na idade. Depois de 35. E idade são um bocadinho puxado. Então, fica naquele lado. Mas, não é um concurso que está para limitar a idade. Sim, sim, para a administração pública, penso que é 35, mas a pessoa precisa mudar. 35, na maioria. Há algumas outras instituições e tem aquela, tem mesmo, que é limitação. Mas, a maioria de instituições tem limitação, sim, de idade. E, igual se, não se não fazem, que, mais do que nunca, não tem coisas a, não tem a, sim? Tanto conhecimento, como experiência. Tanto conhecimento, como experiência. Tanto conhecimento, exatamente. Tanto conhecimento, como pessoa, muita trabalha por conta própria. Nunca te senti naquela parte, ela não te achou. Nunca te senti a hora que alguém te enjuta um para o homem e a mulher. É a mesma coisa naquela questão. Só que ela, quem arma dura, quem põe respeito. Hoje em dia, por acaso, nunca tem tanto que ela, nunca te senti ele tanto. Uma gente já sabe, já conhece. Então, o meu único problema foi só... No início do xinte. No xinte, tinha o preconceito. Só, às vezes, catarame de trabalho. Só o fato de, por exemplo, a maioria de trabalhos que eu ainda fazia, em vez, era executado, era tudo para o homem. Embora, hoje em dia, eu não pude falar, não tenho quase... Tipo, a minha... Na minha área, se me é que é o único, tem tinha o trabalho que eu ainda fazia, que eu não me ligado a fazer. O abusador, eu não ligas 29 serviços que desenvolve de abuso, só por assim, de bruxo, eu não pude, você não entende, cata, tudo. E eu, como mãe, sou mãe, só, 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 sóla, né? Sóla. Então, nisso, menino, às vezes, tem que estar desgada para todos os lados. Então, o meu problema foi mais a aceitação de mim, como modelo, de fazer trabalhos que normalmente homens que tu faz. Agora, imagina, mulher, mais de 40, então já... A minha estuflau. Ah, me gosto de não estar ganhado. Não esquece. Ninguém esquece. Não, ninguém esquece. E você vive lá fora também, você sente isso? Essa certa, tínhamos assim, discriminação, preconceito, por causa de mulheres de 40 no mercado de trabalho? Não, por acaso, não. Para a mole, a minha... A minha, na minha, foi outra maneira. A minha, enfim, da... Acho que tinha 37 anos, larguei o trabalho, porque uma criança começava uma coisa para mim. Já com 35 anos, já larguei o trabalho, já comecei a fazer com você quem crê. E depois de lá, sempre, fazer com você quem crê, já nunca muito sente, que essa, tá falando, já nunca muito sente. Já naquela, nunca sabe, da minha opinião, por mim, já nunca sente naquele aspecto. Ah, isso é bom. E cabe a mim também, não consigo fazer com ela para o maior dia. Minha marido está apoiando, eu não consigo fazer com quem crê fazer, e claro, quem flama, quer larga o trabalho. Eu falo, já, para larga, para não fazer com quem crê. Já foi mais, deve ser, foi mais fácil. E vou fazer com que eu queria trabalhar para o começo. Para mim mesma. A mãe está trabalhando com a empresa, quem vai olhar, mas o que ele quer fazer, não pode fazer também. E o torta pensa, bom, o que ele quer fazer, deve ser a mim, está fazendo melhor ainda. Já me largou, mas fazia as coisas a quem queria fazer. Isso é bom. Bom, o problema fala também um bocadinho de bem-estar, cuidados pessoais. Que não... Eu sei, algumas práticas específicas que nós adotam para promover o bem-estar físico e mental aos 40. Bom, a mim começa, entra a preguiça de corpo, começa a tomar ginásio. Ah, a mim também. Começa a tomar ginásio, mantendo um objetivo. Daria-me se afocar também. Que ele é teou, não, que ele é teou importante, cuidar de o físico, é importante. Minha o que é que me deixa eu te fazer? Que ginástica, não é só por causa da parte estética. A moda, me está a dizer, ultimamente, me queria envelhecer, me queria conseguir tiscada, tiscada, sentar na missão. Isso, tudo. Porque a mestre ajuda, caralhar quem é foco, principalmente. Exatamente, é por isso que eu quero dizer, não é só a parte estética. Mas, é maior a dizer, a parte estética também está por nós um... Uma cara é um cachote, cheio de cachote, nessa boca, na chão, vai ficar por... No vaginase. No vaginase. Eu diria, você fala, mas também o alimento está melhor, você não tem a pele, então fica mais... E o que está cuidando da saúde, também. O que está se sentir melhor, próprio, com o homem, porque está... É maior a gente, quando fica a boca, na chão, na subscada, o que está por isso, não é maior, só está por boca, tchau. O que está tudo, é cuidar de, envelhecer com dignidade. Dignidade, exatamente. Exatamente. Porque já não tem aquela questão que as coisas caem sozinhas por causa de idade, não tem nada a fazer. Então, não tem que fazer a nossa parte também. Hoje em dia, no mercado, existe uma infinidade de coisas que é possível de fazer, que é para o estudo de sentir direito e envelhecer direito. Por exemplo, falando nos receios das mulheres de 40, por exemplo, não saber que não te entrar num fase de que há nada, por exemplo, não te também estou na menopausa. É uma coisa que te assusta, após outro? É que a menopausa. sairia cozendo, não deve ficar difícil. Sabe, a hora que vou começar a saber, eu vou entrar na quarentena. Não é que ela não quer ser, nunca se achar mais, eu não quer se... Ok, mas eu não quero... Ele enquadra. Ele é um pato, ele nunca tem mais uma pessoa sozinha. Não é que ele pato, não é? Não é que ele pato, não é? Uma amiga de meu, ele nasceu em 95, ele dizia-me que eu fizemos 25 anos, o quê? Não dizia, como assim mesmo nasceu em 80, mas tu fizemos 25 anos também? Tipo, não é que eu ia dizer? Não, mas acho que é algo que preocupa muitas mulheres, essa questão de saber que eu tenho que passar para a menopausa, porque, crendo ou não, ele é uma transformação, na tudo aspecto. A menopausa, para ser sincera, não tem uma cozinha melhor dele para morrer, uma mãe que passa para ele, que está sentindo calor, a amiga nunca gosta de calor demais, nunca nunca gosta, e minha mãe passa para que ela, a mim mais minha mãe é aquele calor que se flama até ao, mas atorma outra taca de panique, a mim que ela é minha mãe, mas pelo resto não dá praia, deixa ele bem, não está hoje, não é que tu te ajuda. Mas a gente tem que fazer coisas que eu vou fazer e que tu ajuda, aliás. Sim, tem reposição hormonal, pessoas te falam pouco, e cada dia a gente tá leu matéria que até aconselhava, alguém assim, mulheres começarem a fazer reposição hormonal a partir dos 35 anos, a gente acaba quase que eu não estou falando isso, quase que mulheres que eu sabia que existem as opções, que te devem conhecer bem, exatamente, que te devem passar pela menopausa com menos efeito coletário, mais tranquilidade. Então, a coisa de mulheres do coletário tem que começar a ter uma consciência, sim, que vem mudanças aí, mas que sim, não tem como passar por isso bem. E acho que uma preocupação no geral, que a minha tachinha de góssica, talvez antes nunca tinha tanto, é de cuidar malzinha a cabeça, porque já entra numa fase que o corpo está começando a ter declina, não sabe, mas se o organismo está começando a perder algumas funções, não está começando a ter evolução, é um processo natural. Então, você que não pode fazer para passar de melhor forma possível a todos os níveis. É isso, evitar nunca pode. É isso, nunca pode evitar. Então, não está fazendo de forma que não está bem, de melhor forma possivelmente. Então, é isso. E trabalho e autoestima, isso é importante. Melo de envelhecer, vamos lá, vamos lá, vamos lá, começa a sentir feio, ah, não, não sei o que. Não, já vamos lidar com as pessoas com problemas mesmo, porque acho que consegui lidar com a parte de olhar as transformações do envelhecimento. O cabelo branco é bonito, tem muita mulher que tem o cabelo branco, que só começa o olho começa a pintar. É lindo, é uma mulher de lindas com o cabelo branco. É Sam, que salta, 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 Lindo. A minha tacha é campeona, a minha tacha é bonito. Imagina uma mulher que está usada, tipo, por um acel bonito, nem é uma necessidade ainda. Sem pintar, deixando a criança, deixando a criança, deixando a criança. Porque há beleza em todas as fases, é isso que eu não mexo ter, porque realmente é algo que a moeda sabe dizer que eu tenho que trabalhar com a saúde mental também nas épocas ali. Porque tem gente que fica realmente chocada e que fica com a autoestima muito abalada. Por exemplo, tem uma pessoa que dizemos que ele está acordado todo dia triste, porque quando ele te espia nas peias, quem que ele te espia não é a pessoa que ele sente que ele é. Imagina uma maneira que deve ser difícil. Ele vai nas peias. Por exemplo, digamos, vou te sentir super jovem, mas como é nas peias, vou ter a bocara, já cheio de rugas, boas, corpos, já. É que é um processo fácil. Essa cabeça aqui tem que trabalhar, ela é assim, não sei, que é importante. Trabalha nos mentes. É que ela é que é mais importante que qualquer coisa. Qualquer, qualquer, sem dúvida. Eu tenho 23 eritóceas. 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 Não, tranquilo. Hoje, então, está bem viva. Então, o garganta está a atacar. Pois é. Então, para mim, saúde mental é um tema super caro, né? Ainda mais nos dias. Nunca se chora. Nos dias de hoje. E não só no dia de hoje para ele, como um cristão, que está bem. Na quarenta, é tudo na nossa vida. Faz a nossa vida. Não tem jovens, não tem crianças de suicídio. Assim como não tem idosos, também está suicídio. E se você está falando de suicídio, não é aquele extremo, né? Eu já não sei nem aquele ponto extremo ou que nunca tem saúde mental. E Cabo Verde é um país onde saúde mental é um tema crítico. Acho que há dois anos aqui, a nossa taxa de saúde mental era mais alta de África, se não o mais alto. Uma proporção de 50 suicídios por ano, em 2022. E que, proporcionalmente à nossa população, é elevadíssima. Então... E acho que também é por isso que o IESANO, em 2024, foi eleito o ano de saúde mental. Né? Porque já não toma conta de... Já não dá conta de proporções que as matérias têm e de quanto trabalho que no mês se faz. Então... E nós... Enquanto as mulheres que têm consciência disso... Não tem que cuidar de não se alimentar... E não sei mal que não cuidar de não se alimentar de sem condições... E jura a pessoa a saber a coisa de dissesse. Não como especialistas, mas como um apoio familiar ou amigo, né? Então ainda aí que é importante para nós mesmos e para quem está na nossa volta. Sem dúvida. Estão sempre com atenção. Exatamente. As pessoas lá nos voltam. Às vezes alguém também... Só uma palavra amiga... Só um bocadinho... Cinco minutos... Tintaram com alguém para falar com ele. O seu direito, você atura o quê? Você até tinha um meio para baixo. Às vezes eu quero dizer... A minha diferença que está fazendo... Aquela hora. Na vida de aquela ligação. Só um fato de ser uma ligação preocupada com ele. Eu tinha empreitado. E me ensai num fase, honestamente, que ensai num ponto ali. Ô, Bili, então prefiro que tenha paz e espírito que tenha razão no mesmo momento. Ele pode ter uma outra hora para discutir. É cagosse. É cagosse. É cagosse. É cagosse. É cagosse. Acho que a pessoa precisa ser mais generosa com nós mesmos. Não, mas que as coisas quando tinha com maturidade a trazer a nós. Isso é importante. Tranquilidade. Isso, ok. Está tudo bem. Priorizar a mim. Pensar o que eu vou querer. Isso, maturidade. É maravilhoso. Já que...